Hoje eu estou bem com vocês, hoje estou aqui na rua, na rua E a gente vai gravar Crianças vs Adolescente Então se você quer assistir esse vídeo, se prepare E vamos começar Criança Minha nota é a maior da turma Quarta nota 9.9 10 trouxas Quer brigar? Vamos brigar igual o homem Vamos brigar igual o homem Jockey Adolescente Tá muito burro, cara Sonador Tá muito burro, tchau Para com essa câmera aí, meu irmão Criança conversando sobre meninas Lembra que ela Lembra aquela gatinha lá que tava Ah, mano É porque ele é gay, professora Ah, tá Adolescente Falando sobre meninas Tchau 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 Tchau